Pari, Juari, Juari Fica no sítio, cá hoje vai na escola É sim, hoje a escola é obrigatória, ambare Não tinha uma, cá não tinha me luzido Ninguém é pequeno, ninguém é ver o tanto Cine e sultante, quando sono fora A pedra sono, paro no mingiune, chatone Pano chicano, cucchia por doido A pequisa a controla, minha figa, sempre Ognuna emana, vi falo estudiare A meno quando sultana, devendo no maestro E da cinzinho, no como usano a puzare Ma não, minha figa, minha figa nesta cosa, não é sabacarusa A escola, que bela escola A escola, que bela escola Me viaja a escola, na Galeano Ah, não, não, esta cosa, minha figa, não já faço calhar mais Mare, 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 Mare Piqui suoti, te viaja aqui na escola Ah, tu é Nathalia, Riyadini, Carroce Piqui suos passo, iobilo, sadi, sadi Para mim, tem que confusione Vagirano, queimam do rini fora Ah, qual é? Seu todo mentira, se rumbo, ninguem Depois avano, todo o lungomare Que deixa, todo o lungomare, já a joixa, o Nanaguirre E chegou o sindic, com fome e com bacia Ainda passei a solução com o somato, o país, mas Essa joioma é bom de um mundo a tia A pequisa ficou com nada, que não se manda com tia, chave A escola, é pela escola Fumam a escola, na galinha A escola, na galinha Agora me parei calorário, é que a fundo caçado nascendo A de parte virou caçado, a figa do senhor Passapela A privilégio está nascendo A escola, na galinha Figa, mas me figa, na virou, para a reunião É que o senhor está a fuda cá Ora, agora, che vai o lá, que eu digo, o pitelo, que eu digo O pitelo, mas, se de paz e Maria, não é nicho, está a foda Nichio, é, não é nichio, o senhor sonhou ter carrinho lá e a vista Nichio a parte da panha Como nichio a, é coquinha Um carro sopa motorino Mami filha, mas que está te enxendo, não moro, meu garço Você está verão? Por isso que eu me engasso nesta foda Você está verão, você está te enxendo, pô, quando eu conheço Bem, eu não sei a portão, seu xampo O Longomar, o Longomar, que tê lá ver A porta não descode, é com a minha filha Eu já não acostume, mas caraca se eu não for o banho Saboto não descode, como saboto não me fica saboto Mas que está te cheio da garota no capixinete O capixinete, o capixinete, o capixinete O capixinete, o capixinete, o capixinete O capixinete, o capixinete O capixinete, o capixinete O capixinete, o capixinete